Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Saiu o patch notes e eu vou mostrar agora pra vocês tudo que mudou galera. Tem a questão de otimização, guerra de clãs, buff nerf, eu vou fazer um resumo bem rapidão aqui pra ninguém perder tempo no que vai mudar aí no patch notes, que vai mudar muita coisa. Então, bora conferir agora comigo e resumir logo isso aqui pra ninguém perder tempo né galera. Primeiro lugar, patch notes né, nota de patches para a primeira temporada de 2022. Galera, vou fazer um resumão aqui de tudo tá. Então vamos lá, multijogador. A gente tem dois mapas novos tá galera. A mansão, que é do Black Ops 4, e o Nuketau chinês. Que é a Nuketau de noite lá né galera, do Ano Novo Lunar chinês. Vamos lá, nova granada tática, bola de tempestade, também vai chegar. Na verdade, você cria uma barreira esférica no local do alvo para bloquear o olhar do inimigo. Inimigos dentro da barreira não recuperam HP. Interessante galera, essa granada tática aqui. Bom, vamos lá, o que mais é legal aqui galera. Atualização, deixa eu ver aqui, vamos onde importa aqui pra resumir tudo. Galera, otimização, deixa eu ver aqui o que importa. Uma coisa legal aqui pra mostrar ó, otimização de mapa do Black Ops. Isso aqui é legal. Ajusta a estrutura do mapa Black Ops para otimizar a jogabilidade e o desempenho geral. Adicionado áreas de neve e gelo ao Black Ops. Então eles vão otimizar o Black Ops do Battle Royale e também vai ter umas áreas de neve e de gelo no Black Ops. As novas armas né galera, é aquela Kilo 141 e a PPX 41. Então são duas novas armas que vai chegar. Inspeção de armas galera, vai ter a inspeção de armas exclusiva. Foi adicionada algumas armas míticas. Então a gente vai ter uma inspeção de armas aí, diferenciada pra armas míticas. Bom, vamos ver aqui o que mais. Guerra de clãs. Isso aqui é um resumão tá galera. É a atualização da guerra de clãs. Ajuste das regras de contribuição individual. Para aumentar o fator de recompensa de crédito do clã semanal, e obter recompensas de fragmento de personagem, você deve formar uma equipe com um membro do clã, em uma competição de modo. Então galera, basicamente, a parte de contribuição individual vai ficar melhor né, porque se você é aquele cara que joga sozinho, você vai ganhar mais pontos agora, resumindo. A flexibilização das restrições de entrada. Vamos lá. Jogadores que são novos no clã, também podem participar da competição dessa semana. Então basicamente quem entrou no clã agora né. Clãs com menores jogadores ativos do que o requisito de correspondência, também podem entrar, mas serão deduzidos com base na diminuição de pontuação. Recrute mais membros do clã para evitar que ele seja penalizado. Ah, isso aqui é basicamente igual. Vamos agora no buff nerf galera. Multijogador, QXR. Aumento de dano do alcance, aumento de alcance do primeiro alcance. Então a QXR basicamente foi bufada. AMR, tempo de recarga tática de 4 para 3, então foi diminuído. Tempo de recarga de carregador de 5 para 4. Foi bufada a AMR galera, porque vai ficar mais rápida o tempo de recarga aí. PP19 e Bison, vamos lá. Dano do primeiro alcance foi aumentado. Taxa de dano de tiro também. E o multiplicador de dano. Então PP19 aí, bufada também galera, foi melhorada. DRH. Aumento do alcance, aumento de alcance da segunda sessão. Tempo de recarga tático, tempo de recarga de carregador vazio. Então a DRH também foi bufada. Foi melhorada aí galera. Setor DT13, que é a que chegou para a gente faz pouco tempo. Número de fotos de 3 para 4, munição de 1 para 2. Foi bufada também galera. Setor D3 aí, foi bufado que acabou de chegar recentemente também. A sequência de pontuação. Se você cancelar a sequência de pontuação que precisa implantar, pressionando o minimapa, terá que esperar um certo tempo para usar o bônus de sequência novamente. Tempo de resfriamento deduzido após superaquecimento do XS1 Golia. Então o Golia foi bufado. Suporte e aprimoramento para a mira do Hawk 3. Bufado o Hawk 3 também. Habilidade de operador. Aumentou a taxa de fogo do purificador. Então o purificador aí galera, também foi bufado. Atualização de partidas da rank. Vamos ver aqui a rank de aqui do multijogador. Quando o jogador solo enfrenta uma fila de 4 pessoas, pontos de classificação são ganhos e mais informações pode ser encontrada em recompensas classificadas. É, vai ganhar mais pontos quando enfrentar mais inimigo. As novas regras de reiniciação da temporada para os 5 mil melhores jogadores foram ajustadas. Mais detalhes no lobby classificado. Beleza. A partir dessa temporada a raridade dos principais cartões de chamada dos 5 mil jogadores foi ajustados para lendário. Bacana. Composição incompatível de times pré-formados durante o matchmaking foi mitigada. Probabilidade de combinar com outras equipes. Com o número de jogadores é bastante reduzido. Beleza. Jogadores solo são combinados com jogadores de escalão semelhante ao inferior. É, bacana. Outras atualizações de sistema. Vamos lá. Ajuste e alo-aud. Carregamento pode ser alterado durante a fila. Ajuste e configuração de sensibilidade. A parte do giroscópio pode ser ajustado separadamente para sensibilidade ao fogo e sensibilidade ao estado normal. É, atualizar controle de salto, que é quando a gente pula, né? Adicionada opção de controles avançados para movimentos de saltos à escalada de configurações. Os jogadores não irão mais andar e escalar automaticamente, pressionando o botão de pular quando selecionado. Pô, legal isso aqui. Parte de movimentação. Uma nova opção permite os jogadores definir o botão de salto para subir, movendo o botão para tocá-lo. Ahn, deixa eu ver o que mais. A última parte é do Battle Royale, né? Você pode desligar a configuração de medicina recomendada para itens do Battle Royale HP, que é ativada por padrão para evitar a substituição de itens nas teclas de atalho. Então, basicamente é isso, galera. Eu dei um resumão aqui do patch note para vocês. E vai ter bastante mudança, né? Basicamente, o blackout vai dar uma otimizada. Vai ter a questão de neve. Bom, vai ter a questão da ranked, que também mudou algumas coisas. A buff das armas, a maioria sofreu buff, não foi nem nerf, basicamente, né? Então, muitas armas aí que a galera tinha encostado, vai começar a jogar de novo. Então, mudou muita coisa. Questão de otimização em geral, né? Deu uma otimizada, vamos ver na prática. Espero que vocês tenham curtido, tá, galera? Eu gosto de resumir isso aqui para ninguém perder muito tempo. Então, ótimo dia para todo mundo. Tamo junto. E eu estou um pouco desfocado, galera, que eu estou arrumando aqui o Cloma Key aqui em casa, tá? Então, o fundo verde eu estou arrumando. Por isso que ficou um pouquinho desfocado aqui. O próximo vídeo já está normal. Tamo junto e é nóis!